Voltamos e olha só, hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha um celular, não é mesmo? O aparelho já substitui os telefones fixos e os computadores na casa dos brasileiros. Uma pesquisa do IBGE aponta essa mudança, veja. É só olhar para o lado e reparar. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha um celular, né? A mudança de comportamento adquirida nos últimos anos é realidade na casa de milhões de brasileiros. A Ana, moradora de Arasatuba, é um desses exemplos e ela faz tudo pelo celular. O celular é bem mais prático, a gente carrega até o carregador na bolsa, né? Porque pode ficar sem a bateria, se a gente ficar sem a bateria acabou o dia. O telefone está ali encostado, só vem quando não consegue comunicar com a gente no celular. Aí caso ao contrário, o telefone fica só de enfeite. A gente sabe que em muitos lares brasileiros o smartphone está presente, né? Mas um estudo recente divulgado pelo IBGE comprovou essa realidade em números. Segundo a pesquisa, os aparelhos celulares estão em nove de cada dez domicílios do país. E em muitos casos, o dispositivo substituiu o telefone fixo e o computador. De acordo com a análise, em 2016 o telefone fixo estava presente em 34% das casas brasileiras. E em 2017, baixou para 32%. Já as residências com computador diminuíram de 2016 para 2017. O uso cada vez mais do smartphone, principalmente para a produtividade, né? Porque hoje o que ainda aprende você utilizar um notebook ou um computador são os trabalhos que você realiza com determinados aplicativos que o celular e o smartphone até então não suportavam. Mas agora, com toda a evolução de hardware, você vai conseguir. Várias empresas já estão fazendo os seus softwares para essa tendência dos smartphones. Os smartphones estão cada vez mais poderosos. Para acompanhar essa tendência, o Giuliano, que é técnico em informática, precisou ampliar o negócio. Agora, além dos computadores, ele também conserta todo tipo de celular. Por conta da... aumenta da procura dos usuários do smartphone. O pessoal foi migrando da informática para o celular. O pessoal que ainda resiste um pouco são as empresas, né? Que precisam, né? Necessitam dos computadores. Mas o usuário comum, do dia a dia, assim, está usando mais o smartphone. O que não dá para negar é que os smartphones facilitam a vida de muita gente. São instrumentos de inclusão digital e ainda podem ajudar no controle dos gastos domésticos. Foi assim com a Ana que nós mostramos no início da reportagem. Depois que eu desativei o computador, a VE diminuiu muito a conta de luz. Porque o computador, ele puxa, né? Muita energia.